Eu vou votar pra melhorar, votar no 3 e dançar de boa Evandro vem pra eu trabalhar e pra cuidar bem das pessoas Lula, Camila, Eumano e o Bobo com Evandro Testado, comprovado, todos juntos trabalhando Fortaleza tá carente, precisando de você Vote, confere esperança pra fazer acontecer Eu vou com Evandro 13, eu vou ver meu povo sorrindo Vou com Lula, Eumano e Camilo 13, eu vou votar Eu, com o mais preparado, vou, eu voto Evandro 13 Quero mais saúde, faz trabalho, isso quero sim Lula, Camilo, Eumano e o Bobo com Evandro Testado, comprovado, todos juntos trabalhando Lula, Camilo, Eumano e o Bobo com Evandro Testado, comprovado, todos juntos trabalhando